Chicletinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o jogo da argola com a Sofia! Então, hoje eu vou começar, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar você! Tchau, baguneta! Tô aqui com a Sofia, e olha, pra esse vídeo você vai precisar de 10 argolinhas, pode ser dessas aqui, sabe, de festa que brilha? Sabe o que a gente fez, gente? A gente pegou aquelas pulseirinhas de festa e juntou um lado com o outro, duas, pra poder fazer as argolinhas, pra gente poder brincar que é bem leve. E aí a gente tem que jogar as argolinhas aqui, aí cada garrafa vale um ponto, então tem 5, 10 e 20. Isso mesmo, tipo assim. Então, gente, ó, cada uma, não vale testar ainda, vocês esperem, hein? E aí, cada uma tem 10 argolas, eu tô achando que esse trem que tá muito perto, eu acho que eu vou chegar um pouquinho mais pra trás. E aí, pra ficar mais difícil pra essas meninas, e aí, gente, o seguinte, nós vamos contar quantos pontos que elas vão fazer. Aqui tem 10 argolas, e cada garrafa vale um ponto. Então, elas vão jogar... E quem tiver mais pontos no final, ganha! Então, partiu, dois, não, para ou ímpar, pra ver. Pega, papel, tesoura de 3. Pega, papel, tesoura! Pega, papel, tesoura! Pega, papel, tesoura! Ixi, quem vai ganhar? Eu escolho! Marcelinha quer que a Sofia comece. Então, que rufem os tambores! Ó, eu vou começar, eu não sei, acho que eu vou começar, eu vou ir aumentando, assim, porque como são 10 argolas, e a gente tem aqui 5, não, 6 óculos... Gente, vou colocar, vou colocar de lado... Mamãe, aqui na mesa... Não, não, na mesa, na mesa. Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ser a primeira jogada de Sofia. Não vai chegar mais pra você. Marcelinha. Aê! Cinco pontos! Uhul! Vamos para a segunda argola e lá vai, Sofia. E zero pontos! Terceira argola. Zero pontos! Vamos lá, gente. Vou focar bem aqui. Vai, Sofia. Cinco pontos! Parabéns! Dez pontos! Mais uma vez. E não foi! Ainda tem muita argola na mão, gente. Vamos lá, vamos ver como que vai ser. E zero pontos! Errada de novo, gente. Errada de novo. Calma, Sofia. Raciocina. Tem mais uma. Devagar, pensa. E dez pontos! Vamos ter duas rodadas ou vai só uma? Sofia acertou duas argolas nos cinco pontos. Dez pontos. Vamos deixar a Marcelinha ir primeiro pra gente ver como que vai ser? Vamos lá, Marcelinha. E agora é a vez da Marcelinha! O que será que vai dar, hein, Sofia? Ela vai ir a zero. Uhul! Será, gente? Vamos fazer o teste. A minha vez eu me arrisquei demais. Eu tô indo pra onde? Eu acho que eu deveria ir mais pro cinco mesmo. Tá assim? É. Pode ir, Marcelinha. Vamos ver. Cinco pontos, gente! Ah! Calma! Pode ficar jogando só no cinco. Meu Deus do céu! Calma! Gente, ela tá muito rápida, gente! Calma! Marcelinha! Não é possível! Gente, ela não tá esperando. Olha isso! Vinte e cinco pontos! Conta aí, gente. Quantos deram? Dez, cinco, dez, quinze, vinte e vinte e cinco. Gente, Sofia tá querendo fazer a revanche, Marcelinha. De duas jogadas. Elas tão caçando. Cadê as argolas aqui? Então, vamos deixar a Sofia e a Marcelinha ir de uma vez. Sofia tem dez pontos. E a Marcelinha tem... Vinte e cinco! Vinte e cinco pontos. Vamos deixar a Sofia ir mais uma vez. E a Marcelinha ir mais uma vez. Porque aí não tem choro ou engança. Que falou, ah, jogou só no cinco, hein? Tá certo? Calma! Olha, gente, elas não esperam. Olha isso! Espera, respira. Calma aí, Sofia. Vamos à segunda! Sofia, vai embora, Sofia. Sofia, Sofia já tá numa tática que... Qual que é, Sofia? Conta aí. A tática é que, sabe, tipo, a vez eu fui arriscando muito lá pra frente. Dessa vez eu vou vir mais pra trás, mas eu vou só jogando cinco. Tá. Todo mundo só quer o cinco. Então vai lá, Sofia. Acertou. Duas. Tô chegando pra frente, a mão. Tá assim? Duas. Duas. Duas argolas. Duas argolas. Meu Deus do céu. Mais uma vez. Ixi! Mais uma vez. Não deu certo. Mais uma vez. Aê! Três. Olha. Deixa eu chegar lá. Mais uma vez. Gente, calma. Meu Deus. Essas unidas começam a ficar desesperadas. Eu acho que eu consegui mais dez. Eu consegui... Vinte pontos. Vinte pontos mais dez pontos dão... Trinta. Trinta pontos. O pulmão da Sofia tá em dia, hein, Sofia? É porque tem gente que não faz, entendeu? Você não saiu. Você tá fazendo, Sofia? Você viajou. Você tava de férias. Vem me contar as histórias. Lá na Disney, fazendo com o pulmão. Só que não. Tem aqui, ó. Mais uma argola que vocês estão esquecendo pra trás. Conta aí. Você já meia essa argola? Jogou. Eu não joguei pra cá. Eu só joguei pra lá. Não. Daqui dá vai limpo. É. Vai. Conta aí. Depois a gente vai ver no vídeo aqui. Conta quantas argolas aí. Tem dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem? Então, vamos lá. Então, vamos ver se eu vou conseguir passar a Sofia. Meu Deus. Sofia, tá com 30 pontos. Quanto você fez na primeira jogada? Eu fiz 25. 25. E eu fiz 10. Nossa, gente. Mais assim. Não, dois, trinta. Você tá total, né? Trinta total. Trinta do total. E você tá com 25. Nossa, Sofia, você tem que ter caprichado na sua jogada. Que sericórdia, ó. Eu vou tentar. Eu vou explicar. É porque eu tentei muito pra trás, entendeu? Aí, eu cheguei. Tão-se embora, né, Marcelinha? Tão-se embora. Trem, dois, primeiro, hein? Um. Ah! Cara, não tá ouvindo o que eu falei? Leva, cara, não vai. Tchau, tchau. Uh! Gente, calma. Respira, vocês não vão ter condição. Sabe o que a sua vida tá parecendo? Não. É... Timbalada, o povo da Timbalada. Bate forte, tá bom? Posso ir? Pode. Um. Zero. 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 Quase no cinco. Gente, não é possível. Quanto você tem ainda? Quatro. Sofira desorientada. Não, não é mais que eu. Cinco. Já deu mais que você? Cinco pontos. Zero. Vai. Penúltima, hein? Penúltima. Gente, Sofira, não dá sossego. Oi, 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 oi. Sabe aqueles irmãos mais novos que ficam pentelhados? É, tipo assim, ó. Ai! Tá igualzinha. Tá igualzinho. Última argola. Não vale, eu não tô aqui. Não vale, ainda bem que errou, né? Então, vamos lá. Soma aí quantos pontos da segunda jogada. Quinze pontos. Um ponto no cinco e um ponto no dez. Tô com trinta. Trinta, então. Ela com quarenta e cinco. Marcelinha ganhou o jogo da argola. Gente, em todos os desafios, ela ganha. Eu nem tento. Tá difícil, não tá? Sofia, você tem que vir ferrando na próxima, hein? Não. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha, que a gente tá aqui pra alegrar você. Até amanhã às dezoito horas. Ei você, Chicletinha, acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos.